Dentro da área, mais o Romário. Porque o baixinho, eu conversava com ele. Ele é muito inteligente. É por isso que ele se deu bem com 1,60m, 1,50m, não sei o quê. Porque ele nunca ficava de costas para os zagueiros. Ele ficava do lado. Então ele está entre uma marcação e outra. Uma marcação e a cobertura. E se meter essa bola aqui para ele, ele dominou, entrou aqui, ou é o gol, ou ele perde, ou é pênalti. Nunca na frente do zagueiro, sempre do lado. Por isso que ele se deu bem em todo lugar que ele passou, com aquele tamaninho. Como é que esse cara com 1,60m vai fazer gol numa defesa que tem nem de 2m, 1,80m, 1,90m? É pela colocação dele.